Oi querida, tudo bom? Do lado de cá tem essa mais clarinha. Um jardineiro que venera a luz do sol. Nas sombras vertiginosas de São Paulo, Tom Zé vive em busca de uma brecha de luz. É assim que ele vê com admiração o nascimento das flores em meio ao concreto. Ah, isso deu flor? Nossa senhora! Assim como as flores, as invenções com caixas, tubos e buzinas são para Tom Zé instrumentos de libertação. E Tom Zé, como surgiu essa ideia de fazer os próprios instrumentos? Por que isso? Bom, vamos pensar uma coisa. Quem sabe tocar piano não quer de jeito nenhum que o piano desapareça. Não quer, vamos melhorar, violão, violão que anda. Quem sabe tocar violão bem ama aquele instrumento. Não quer que aquilo desapareça, quer que aquilo progrida, que os inventores façam novas coisas e tal. Quem não sabe tocar violão nem piano, tanto faz tocar piano como enceradeira. Só que eu tocando enceradeira passava a ser o único, porque ninguém tocava enceradeira no mundo. Essa ideia, Sabino, é uma ideia muito simples. As pessoas podem dizer, mas que escândalo botar buzinas para tocar. Vocês estão vendo que aqui tem buzina de tudo quanto é tipo de automóvel, né? Que escândalo botar buzina para tocar. Digo, não, não é escândalo. Os instrumentos da orquestra são primos, são parentes delas. Nós tínhamos o cuidado de afinar, entre aspas, cada buzina, não pela escala diatônica, para ela ficar só diferente uma da outra. Eu nunca me preocupei com a escala diatônica quando trabalho com garrafas, com apitos, com coisas. Nunca fiz para repetir a escala diatônica. David Byrne, líder do Talking Heads e figura importante da moderna cultura independente de Nova York. Foi nas andanças pelo Brasil que o músico deu de cara com a capa de um disco de Tom Zé. O renascimento do mais modesto dos tropicalistas estava prestes a acontecer. Direto de Irará para os palcos internacionais. Com a World Music em alta, a língua portuguesa de Tom Zé se tornou de vez universal. Eu queria falar sobre os anos do ostracismo, que foi de 73 a 90? A 90, perfeitamente. E como foi? O que você fez nesse período? Olha, eu fiquei doente, mas trabalhei. Ah, isso é importante. O que é importante, é importante. Nunca me queixei. Calma, calma. Nunca me queixei. A queixa no Brasil é quase um diploma. Quando a pessoa se queixa, parece que ela está num patamar superior. Parece que ela adquiriu vantagens. A queixa parece que dá prerrogativas superiorizadas. Eu, por acaso, nunca tive essa... Nunca tive a desonestidade de aproveitar isso. Eu nunca me queixei. Eu sempre disse assim, eu aceito as regras do mercado. Se o mercado é assim, eu prefiro assim do que na Rússia, que o governo elege os artistas. Prefiro assim do que no mundo comunista daquele tempo, né? E, em vez de me queixar, eu trabalhava. Eu fazia tudo isso. E ninguém queria ver. Uma hora, é claro que você vai somando, 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 somando. Uma hora acabou vindo do exterior uma criatura, David Barney, 1956. Estava no Rio de Janeiro com o filme dele, True Stories, no festival. Se aborreceu com alguma coisa, tirou o filme do festival. Saiu com a mão no bolso, passeando ali por Copacabana. Disse, ah, eu vou ver uns discos de samba para ver o que é samba. Vou dar uma estudada em samba. Aí chegou lá, veja como foi que eu pesquei David Barney. O incrível é como foi que eu joguei o anzol nele. Na capa do meu disco, Estudando Samba, eu botei como rodapé uma poção de corda e arame farpado. Que, aliás, é considerado um dos discos mais importantes da década de 70. Isso, correto. Nos Estados Unidos foi eleito um dos discos mais importantes da década de 90. Foi lançado lá em 90. Então, quando o David Barney veio estudando o samba, que é as mesmas raízes em inglês, ele imediatamente traduziu, e embaixo viu arame e corda e arame farpado, ele falou, eu quero aquele ali. Só tinha um nessa loja, que o Carranca, da Baratos Afins, tinha mandado fazer mil discos na Continental, e por um milagre, dos milagres, foi parar nessa loja. David Barney botou dentro da sacola dele, no dia que o viu, falou, caiu para trás, né? Falou, o que é isso? Fez sucesso de público e fez sucesso culto. Teve na parada da Billboard. A parada da Billboard é a bíblia da música, né? E, então, eu me tornei um artista primeiro fora, era chamado para ir cantar fora. Eu tinha muito medo porque a língua é a coisa principal do meu trabalho, a língua portuguesa. Falei, meu Deus, eu vou cantar onde ninguém entende nada, aqui já não entendem direito, quanto mais. Mas, também, o tipo de arranjo que eu faço é uma coisa que põe a banda toda de cabeça para baixo. E isso era cômico, era alegre para eles. É isso que eu ia te perguntar, o que na tua música atraiu, né? Atraiu isso. No meio do primeiro show, em Zurique, em 1993, quando eu toquei a quinta música, o público já tinha percebido o gênero de arranjo que eu fazia e já se divertia como se estivesse entendendo a língua. A língua também é sempre brincalhona, né? Eu sempre brinco com a língua. E até cantava, Que saudade! Eu botava ele para cantar. Que saudade! Que saudade! Que saudade! São oito milhões de habitantes De todo grande nação Tom, inacreditavelmente, você está com 70 anos. Correto. E eu li numa entrevista que você deu, dizendo que só aos 60 anos é que você obteve o reconhecimento do teu trabalho. É, é, é. Como é isso para você? Olha, se... Se você, na hora de morrer, alguém diz, você estava certo, você foi feliz a vida toda. Tem essa mágica. Você não se lembra, a não ser que você seja rancoroso. Rancor não dá lucro. Aquela letra do gaúcho é muito linda. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada. Só vingança, 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 vingança ao santo exclamar. Aquela letra é linda, mas aquilo é mentira. Vingança não é bom, não é gostoso. O que é gostoso é saber que acertou, aí a vida fica toda feliz, como se um fio voltasse à sua infância e fizesse você feliz. Muito obrigada pelo papo. Ótimo, graças a Deus. Pelo passeio ao seu jardim. Parabéns. E vocês obrigado, viu, turma.